Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Midnight Club 3 aqui no canal e bom gurizada, tô aqui pra dar continuidade do ponto que a gente parou no vídeo passado né cara, que foi a finalização da customização aqui do R34 né cara, acabei dando uma mexida no carro, nada muito exagerado, confesso que foi um bagulho até que bem simples, mas enfim né cara, foi algo aí pra deixar o carro mais legal de pilotar, beleza? E bom gurizada, pra quem acompanha né cara, a série basicamente desde o começo, tá ligado que pra eu ganhar esse R34 foi uma batalha bicho, descomunal, foi um negócio foderoso, mas enfim, cheguei ao ponto de desbloquear o R34, então cara, agora tá na hora de eu usar todo o potencial que esse carro tem né, ao meu favor, então por conta disso gurizada do mal, eu vou, tá ligado né mano, se eu conseguir sair daqui, porque parece que eu tô bugado no bagulho, eu acho que é isso, não sei bem o que aconteceu, mas enfim, a contada dele né mano, foi uma longa jornada até eu chegar ao ponto de ganhar esse R34, e por isso né cara, que querendo ou não, agora eu tenho que desfrutar né cara, da descomunal habilidade que esse carro tem né mano, porque, dicas de passagem né mano, esse é um dos melhores carros tá rapaz, da classe tuner do jogo, esse carro aqui, ele é incomparável com os demais tá, por isso que, provavelmente o fato de eu estar pilotando ele, deve facilitar em muito né cara, pra gente ganhar emissões, e corridas com ele, então cara, de agora em diante, ao que tudo indica, o jogo pode facilitar pro nosso lado, mas, não é total certeza não mano, mas enfim, vamos testar aqui a final, só correndo né cara, com ele, pra gente saber se o bagulho dá ou não, conta do recado, beleza? Bom, ele tá com uma tunagem já, no limite que eu tenho desbloqueado pras peças, da classe dele, que eu acho que ele é classe A ou B, alguma coisa assim, então, ele já tá quase no limite aí, das peças né cara, dá pra melhorar alguma coisinha ou outra, que as vezes eu não tenho acesso né, até esse ponto do jogo, mas, não vai ser nada muito além, do que ele já tá aqui não, então, o carro já tá tipo, num ponto de qualidade assim, muito elevado, então cara, agora nada mais justo, do que a gente testar de fato né cara, e ver se toda essa luta, essa batalha, pra conseguir esse carro, no final das contas, valeu a pena ou não, beleza? Mas, cara, eu creio que vai ter valido sim, porque vocês já conseguiram ver, do pouco que eu andei com o carro aí, que, o bicho aqui não é brincadeira não né velho, o carro é brabo, e é bom mesmo, sabe? Então, é um carrinho que, ao que tudo indica aí, vai ajudar, e muito a gameplay mano, o foda é esse escapotamento né cara, que eu tinha que dar uma, freadinha na curva também, não adianta né rapaz, o carro é bom e tal, mas, eu querei pilotar que nem um cracudo também, não tem carro no mundo, que vai segurar essa brincadeira aí, mas, enfim, vamos tentar usar a cabeça aqui, e pilotar certo né cara, boa, mas ó, deu pra ver que ele, entendeu? Ele bateu no carro ali, mal desacelerou a velocidade, mas o foda é que ele tá capotando, muito fácil né cara, qualquer batidinha, ele tá querendo abrir o bico, eu vou aproveitar que isso aqui é uma corrida de circuito né cara, e eu vou gastar a garrafa de nitro aqui, uma atrás da outra mano, porque, é um circuito bem pequenininho, então dá pra fazer justamente isso, porque vai ajudar muito cara, ainda mais nessa reta aqui, que é uma reta muito satisfatória, pra acelerar, porque, eu já gastei duas garrafas de nitro e o bagulho, quase não deu fim na reta, então, dá pra ver que o negócio ali não é brincadeirinha não, mas, mas olha, até onde eu tô podendo ver aqui mano, o 34 vai ser uma grande ajuda pra gente, viu mano, por mais que eu já tenha batido, capotado, inclusive, duas vezes cara, eu ainda consigo, ficar em primeiro lugar com o carro cara, olha pra você ver que bagulho descomunal, realmente, esse carro aqui, ele é fora de série mesmo, tá ligado velho, o que eu preciso agora só, é evoluir o meu controle com ele né cara, afinal, é um carro que eu nunca tinha pilotado né, então, eu tava muito acostumado a pilotar o Dodge Viper, por isso que, agora pegando o R34, muda um pouco, querendo não a dirigibilidade do game né, então, eu tenho que, me acostumar novamente com o carro né cara, afinal, cada carro é cada carro, então, dá pra, tipo assim, aprender a jogar com um, e achar que você vai jogar bem com todos, porque, não vai, tá ligado, mas cara, rapidinho, eu creio que eu vou pegar o jeito, porque, como eu disse, é um carro que já naturalmente é muito bom, o que vai facilitar demais, a pegar as manhã de pilotar ele, sabe, então, eu creio aí, que não vai ser nada muito difícil assim não, e cara, o bagulho aqui é nitrado mesmo hein, nossa, ganhei de ponta cabeça cara, olha que nível chegamos, mas ganhei né cara, no final das contas, é o que vale né parceiro, é passar em primeiro na linha de chegada, então, é, como vocês estão vendo aí né cara, liberei inclusive peças 3 de performance aí, para os carros classe C, mas se eu não me engano, o Skyline não é classe C, gurizada, então meio que, agora não vai adiantar de nada para mim, mas, eu não lembro agora de cabeça, se eu tenho algum carro classe C, acho que talvez o Viper seja, mas não tenho certeza também cara, faz bastante tempo que eu mexo com esses carros aí, quer dizer, bastante tempo não né, porque tecnicamente, ah cara, agora que eu vi, essa é uma daquelas coisas de checkpoint aleatório, aleatório não né, tipo, aí você pode escolher qual você quer pegar primeiro, depois o outro e tal, beleza, então a gente vai ter que formular uma estratégia boa, para conseguir ganhar essa corrida aqui, porque, simplesmente, pegando aleatoriamente qualquer checkpoint, não vai dar muito certo não, tá, deixa eu ver, uma abertura, tem que ser aqui, vai, cara, eu acho que eu vim por um caminho, meio estranho né cara, não sei se foi uma boa ideia ter vindo por aqui, mas cara, o R34 é sinistro de andar, é viu, isso aí não dá para negar não, ô malandro, aí você me quebra as pernas, tá, putz, é, cara, aqui eu me atrapalhei um pouco viu, me atrapalhei um pouco, eu acho que não vai dar para alcançar aquele checkpoint, antes dos competidores ali velho, achando que eles vão passar primeiro lá do que eu, ó, o checkpoint está bem na minha reta, só tem mais um cara vindo aqui mano, se eu conseguir, bater no carro dele cara, hum, mas aí o foda que eu atravessei a curva né, bom, vamos fazer uma estratégia que é o seguinte ó, falta só um checkpoint para mim que é a linha de chegada, eu não estou tão perto dela e eu estou muito à esquerda, então vamos pegar uma direita aqui agora, que vai me jogar mais ou menos no meio da cidade, eu só não precisava ter batido né, teria sido muito mais fácil, é, um cara já conseguiu completar o objetivo primeiro do que eu, mas cara, eu já consegui o objetivo aqui logo na sequência, então, deu para ver que a corrida não está tão difícil, tá ligado, mas, vamos ter que fazer uma estratégiazinha um pouco melhor para ganhar aqui, é porque eu nem me liguei que a corrida era desse estilo antes de começar, tá rapaziada, eu já comecei meio que perdido, eu falei, ué cara, o que está acontecendo aqui, aí quando eu fui parar para ver que era uma corrida tipo assim, de checkpoint aleatório, já era tarde demais, porque eu já tinha perdido muito tempo, mas, eu acho que se eu fizer a estratégia aqui é o seguinte, eu vou pegar esse aqui primeiro, aí depois eu vou correr toda a direita, pegar aquele lá da ponta, e aí depois eu volto para pegar aquele lá no final, mano, eu acho que essa vai ser a estratégia mais rápida, porque daí eu sempre mantenho o checkpoint final no meio da, do traçado ali, ele fica sempre entre os checkpoints, então vai ser mais rápido, eu acredito, para pegar ele depois, independente se eu bater no caminho ou acabar desviando, por algum motivo, ele ainda vai estar sempre tipo, num ponto de alcance ali, mediando em qualquer direção que eu vá, mas não sei se vai funcionar tão perfeitamente essa estratégia ou não, mas eu creio que, pelo que me, né, sim, pelo que parece vai, né, porque os caras não estão tão rápido também, ó, já estou quase lá na verdade, né, o objetivo é nessa próxima esquina aqui, deixa eu entrar aqui rapidão, filé, olha bicho, eu estou querendo ou não com a vantagem, viu, velho, estou com a vantagemzinha aí, mais ou menos, eu acho que se eu conseguir compensar na reta aqui agora, essa distância, eu ganho, o foda é que esse caminho, ele não é muito direto até onde eu quero ir, né, eu vou ter que fazer alguns desvios, e acabou o meu nitro, o que vai ser uma complicação, porque o cara, é, está no checkpoint já, cara, esse curly, ele vai ser um B.O.zinho para a gente, viu, mano, eu não estou entendendo muito bem qual que é a estratégia que esse cara está fazendo, mas, seja o que for, o cara é rápido, hein, você está doido, o cara pegou todos os checkpoints, antes mesmo de eu chegar na reta final para pegar o último, porra, não é brincadeira não, vou tentar fazer a estratégia, hum, ao inverso do que eu estava fazendo, tentar pegar os checkpoints que são mais perto primeiro, e deixar esses mais longos aí para o fim, até porque, é, tipo, aqueles da ponta lá de cima, eles estão mais perto do meio do que esse aqui que eu peguei agora, e a, o caminho, né, daqui para lá ele é muito indireto, né, eu tenho várias curvas e tal, vários lugares que eu tenho que desviar para chegar de fato lá, então, não é meio que uma linha reta até onde eu preciso ir, por isso que demora muito mais do que os demais para pegar, mas, eu acho que se eu vier, pô, fala que eu estou me perdendo na cidade, cara, eu estou entrando nos becos muito loucos, que eu nem estou sabendo nem para onde é que eu estou indo, cara, estou meio que perdido aí, mas, bom, o próximo é nessa esquina aqui, então deixa eu já entrar aqui, pô, mas o Skyline também é uma bosta de freio, cara, é doido, o bagulho não freia nada, e, aí quando eu não quero que ele freie um monte, ele freia um monte, também é foda, cara, aí é complicado, não estou sabendo dosar a questão do freio aqui não, mano, eu freio muito, eu freio pouco, tá, esquisito pilotar esse carro, hein, poa, mano, mas também, é foda, cara, porque toda vez que eu nitro com a intenção de ganhar, né, velocidade para abrir o tempo ali, eu bato em 300 coisas no caminho, aí acaba desperdiçando todinha a garrafa de nitro, bicho, essa corrida aqui vai ser complicada de ganhar, vou tentar só mais essa vez, a fim de ver se eu consigo finalmente passar aqui, mas não estou com muita esperança que vai dar certo não, viu, cara, realmente essa corrida aqui parece que eu vou ter que formular uma estratégia muito boa, e um caminho muito preciso para poder fazer ela num tempo baixo, como está sendo necessário fazer aqui, cara, mas o Skyline também parece que é um carro de drift essa jossa, só anda de lado, mano, está doido, alguém perigoso, hein, deixa eu ver, deixa eu ver, dá para entrar aqui, entrei errado, entrei errado, vai, sai para lá, sai para lá, isso, garoto, mas já era, né, parceiro, essas colisões, querendo ou não, esse tipo assim, cinco segundos que seja que eu perdi ali, já vão fazer eu perder literalmente toda a corrida, cara, por mais que possa não parecer, mas é isso, cara, eu querendo ou não, cara, por mais que eu continue correndo aqui agora, ainda assim, eu nunca vou ganhar essa corrida desse jeito, tipo, essa é uma corrida, cara, que para mim, conseguir ganhar em primeiro lugar, vai ter que ser uma corrida perfeita, do início ao fim, porque qualquer mínimo erro, que me tirar, tipo assim, do caminho ali, por menos que seja, o negócio mais besta possível, já era, vai fechar toda a corrida para mim, tipo, aqui mesmo, que eu já perdi o checkpoint, já era aqui, o cara até passou para lá, e é dois ainda, já era, já era, vai ter como não, por mais que eu consiga contornar em alta velocidade por aqui, velho, mas ainda assim, eu estou, tipo assim, no lado oposto do checkpoint, eu não estou na linha direta até ele, então, não tem muito o que fazer não, velho, já era, esse curly aí ganhou de novo, o certo mesmo, sabe o que que seria? E eu achar quem que é esse tal desse curly aí, e começar a seguir o cara, tá ligado? porque pelo jeito vai ser isso aí, mano, que todas as tentativas que eu fiz, esse cara ganhou em primeiro lugar, mano, então, infelizmente, cara, eu acho que ou eu sigo o curly, ou eu estou lascado, porque a estratégia do cara é fodida, hein, o cara sabe o que está fazendo mesmo, é, realmente não vai dar para ganhar essa corrida dessa vez, mano, afinal, nem sempre dá para fazer as corridas de primeira vez, né, cara, aquela primeira ali, não foi uma questão de sorte, que era uma coisa até que fácil, mas essa aqui, realmente aí, vai precisar de um pouquinho de sorte, ou de uma estratégia muito boa, né, cara, mas, pelo que eu testei ali, né, cara, não é muito mais a questão do qual checkpoint você pega, e sim se você bate ou não durante a corrida, porque o que está me atrasando é essas colisões constantes aí, com tráfego, parede, essas coisas aradas aí, é isso que está quebrando a minha estratégia, mas enfim, né, velho, não vou me estender muito aqui, porque, você está ligado, velho, Midnight é assim, você começou a perder, e larga o osso, porque não vai dar lugar nenhum, cara, Midnight é um jogo que, realmente, velho, se não é o seu dia de ganhar aquela corrida, esqueça, porque você não vai ganhar mesmo, velho, bicho, esse jogo é foda, mano, não tem o que fazer não, mas enfim, né, mano, é isso aí, o vídeo não vai ficando por aqui, então, se vocês curtiram aí, deixa o like para dar aquela moral, se não for inscrito aqui no canal também, né, mano, se inscreva aí, e ativa o sininho, né, velho, para você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui, fechou? E, lembrando para quem não segue no Instagram também, siga lá, porque eu posto muita coisa, cara, então, quer acompanhar mais de perto também, é só seguir lá, e lembrando, né, cara, por fim, aí que tem minha comunidade também de Drift Virtual, né, que é a SDJ, lembrando que a comunidade também está no Instagram, tem um canal do YouTube e o servidor do Discord, fechou? Mas o Discord é o nosso falco principal, então, quer trocar uma ideia com a rapaziada ali, jogar junto, participar até dos quadros do canal, entre outras coisas ali, né, mano, é só colar Discord, porque lá dá para fazer tudo isso aí, fechou? E no mais, é isso, mano, vou ficando por aqui, tamo demais aí, valeu e falo!